Música Olá meus amigos, eu estou trazendo para vocês meu pitaco sobre o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Eu assisti semana passada e vou trazer para vocês um pouquinho do que eu achei, né, conforme solicitado Então galera, este filme é um daqueles filmes da Marvel que eu considero padrão Marvel, né Mesmo sendo dirigido pelo Sam Raimi, que eu gosto muito dele, gosto muito do trabalho que ele fez no Evil Dead E também, lógico, no Spider-Man, na trilogia de Spider-Man, apesar de ser o filme, é um dos melhores exemplos de filmes super-heróis E nesse caso, o Doutor Estranho é feito pelo Sam Raimi, porém, dá para ver, né, que teve bastante refilmagem mesmo Tinha uns rumores de que rolou umas refilmagens, que teve uns problemas aí durante a produção do filme E você consegue ver isso claramente no filme, porque basicamente o filme começa muito bem com um ritmo legal, né Pô, até fiquei assim na cadeira, ó, legal esse filme, vai ser um filme interessante Aí no meio parece que ele perde um pouco o passo, tropeça e fica mais lento E aí se perde um pouco, aí no final dá uma recuperada Enfim, é aquele padrão Marvel de fast food de filmes, né Eles têm aí uma riqueza de personagens que eles podem utilizar E eles acabam, né, colocando aí possíveis potenciais, né Um universo, multiverso da loucura, né Depois da série do Loki que abriu aí a possibilidade dos multiversos Colocando aí nesse local aí do filme, né Eles vão poder interagir com outros multiversos e tal E aí acaba sendo um potencial desperdiçado E basicamente eu tava pensando sobre isso Mais ou menos o que é, o que são os filmes da Marvel São esses potenciais desperdiçados Tem alguns momentos legais, momentos interessantes Mas você cria aquela expectativa achando que vai ser um filme Olha, agora vai ser, vai tudo desenrolar Agora vai chegar no clímax, agora é o momento E acaba que você fica um pouco desapontado Porque jamais vai conseguir chegar, né, no auge como nos quadrinhos Então não é um filme ruim É um filme divertido, tem seus momentos, né Totalmente Sun Raimi, tem os momentos de sustinho, né Momentos de terror Momentos, as piadas do Sun Raimi Inclusive tem um cameo, né A aparição do Bruce Campbell Ele aparece, ele faz um, pra quem não sabe O personagem do Evil Dead, né Ele aparece um pouquinho Ele apareceu também no Spider-Man, né O Sun Raimi sempre arruma um jeito de colocar ele nos filmes Ele aparece também no Doutor Estranho E tem também, né Quem assistiu a série do Loki Quem assistiu o WandaVision Quem assistiu Aqueles desenhos, né O What If O que aconteceria se Tudo isso é utilizado pra contar essa história Mas acaba ficando Uma coisa, como eu disse, fast food Não é um, você come ali e tal Mas aquele gosto de isopor Não tem aquela sustância que você espera E é um filme que provavelmente eu não vou assistir de novo E é o padrão que eu descubro aí pros filmes, né Da Marvel Normalmente eu gosto dos filmes Quando eu assisto várias vezes o mesmo filme Mesmo filmes com falha Eu vou lá e reassisto E nesse do Doutor Estranho Eu não estou com vontade de reassistir Eu acho que nem vou ter tão cedo, né Mas qual é a razão pra existência desse filme? Por que que criaram esse filme? Por que que o Multiverso da Loucura existe, né Basicamente ele serve pra duas funções Primeiro pra dar uma continuação pro universo do Doctor Strange E aí, que a verdade seja dita O Cumberbatch é um excelente ator, né Ele tira de letra a interpretação do Doctor Strange Consegue fazer, interpretar bem o papel Os atores entregam, né O que é necessário deles Tem excelentes atores aí que participam, né Do universo Marvel Isso é praxe, né Eles tem um padrão Eles pegam bons diretores Eles não economizam na parte de CGI Apesar do CGI não ser aquela coisa, né Parece meio que eles economizam um pouco no CGI Economizam um pouco no potencial Mas acaba entregando aí algo coeso, né Esse Multiverso da Loucura Ele serve, né Há muito tempo atrás a gente tinha A Marvel acabou vendendo os direitos, né Separando os direitos dos filmes Então o Quarteto Fantástico ficou com a Fox Juntamente com o X-Men Teve outros, né Estúdios A Paramount tinha direito ao Hulk E foi sendo dividido, né A Marvel tava quase entrando em falência E acabou dividindo os direitos das propriedades intelectuais dela E aos poucos depois que a Disney adquiriu a Marvel A Disney foi abocanhando E juntando, né Essas propriedades intelectuais distintas E aí esse filme serve meio pra que amarrar isso E dar uma explicação Dentro do universo cinematográfico da Marvel Por que que agora nós vamos ter outras propriedades intelectuais da Marvel mesmo Voltando, né Ao universo cinematográfico Então esse é o motivo da criação Desse filme, né Então ele tem essa motivação não só de bilheteria Que tá indo muito bem na bilheteria Mas também essa motivação de explicar De amarrar De querer explicar Por que que agora De repente a gente vai ter acesso a outros Que não estavam antes no começo Do universo cinematográfico da Marvel Eu diria que se você é fã de quadrinhos E você curte Já curtiu os outros filmes, né Eu acho que vale a pena Uma experiência interessante no cinema Mas se você tiver sem grana Não tem problema Só aguardar, né Chega na Disney Plus Logo, logo Tá aí disponível Ou nas Bahias Por aí, né E é um filme Que eu daria uma nota De 0 a 10 Eu daria uma nota 7 É um padrão Marvel, né Uma nota Não é Uma nota real mesmo, né Pro filme Não é uma obra de arte Não tem momentos Que me fazem querer Reassistir Várias vezes Mas ele cumpre bem o papel E eu acho que eles conseguiram Mesmo com esse problema de ritmo O ritmo começa muito bem o filme Tropeça Depois recupera Mesmo com isso Ainda continua Um bom espetáculo Dá sim pra você se divertir Né Então Essa aí Minha mini análise Né Meu Panda Pitaco Sobre O Doutor Estranho No Multiverso da Loucura Espero que você tenha curtido Se você curtiu Aquele joinha ajuda bastante Se você não curtiu Não tem problema Deixa o dislike Coloca aí nos comentários Já assistiu o filme O que você achou Coloca spoilers Se você for falar Alguma coisa de spoiler Eu tentei Evitei ao máximo Dar spoilers, né Mas Às vezes A galera esquece E acaba colocando Beleza Então tamo junto Beijo, pana Vamos live É nóis Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau.